E jogo quando ele, no underground, tem muita gente criando jogos, obviamente não tem os mesmos recursos de um grande estúdio, mas tem coisa boa vindo até. Não, não, não é coisa boa vindo, o melhor jogo na última década foi no todos indies, todos. Sensacional. O Minecraft foi uma revolução, o Minecraft ele não mudou só a videogame, ele mudou o entretenimento como a gente entende ele e o mundo. O Minecraft é responsável por mudar a internet também, o Minecraft é um fenômeno cultural assim, que deve ter estudo sobre o impacto que o Minecraft fez, sabe? Porque assim, porque mano, dá uma aula pra mim. Claro, o Minecraft ele foi criado lá atrás né, pelo Notch e a equipe dele é Suécia e era um jogo bem simples e tal. Aí foi quando a Steam veio, a Steam meio que possibilitou vários desenvolvedores a publicar seus jogos, sem precisar de uma grande publisher, antigamente você tinha que ir atrás das grandes pra publicar no seu jogo. Mas eles têm as regras deles também né? Não, tem um monte de coisa e a maioria eles não querem, eles não viam esse mercado. E a Steam possibilitou você meio que se autopublicar, com umas regras lá, mas... E aí começou a vir muito jogo que nunca ia ser feito se não fosse a galera fazendo, tá? Minecraft era um deles. E aí o Minecraft começou a ter uma difusão porque ele... Os jogos deles também, mas o Minecraft ele é muito bom, né? É um jogo muito incrível, tem uma liberdade gigante, ele é foda. É um jogo que tem uma mecânica de código muito diferente e tal, até hoje, nada muito parecido com o Minecraft, do jeito que o Minecraft é e como é bom demais. E aí ele foi, foram, o Minecraft e outras empresas indie, mas só que o Minecraft ficou muito grande, que simplesmente falou, cara irmão, faz aí, quer fazer vídeo do meu jogo? Faz aí. Quer publicar em qualquer lugar? Publica à vontade, enquanto as outras empresas estavam só passando a faca. Tipo, ninguém podia publicar nada. Então, simplesmente no início, o YouTube Gaming começou com Minecraft. E era só Minecraft, porque simplesmente você não podia fazer das empresas grandes. Podiam ser só outros jogos indie, mas nenhum era tão impactante, grande e assim, maravilhoso como o Minecraft era. Então, o Minecraft foi crescendo, 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 ao ponto de que os caras lá ficaram bilionários, né? Com o jogo e o YouTube era só isso. E aí começou o game no YouTube. Aí as empresas grandes falaram, ih, rapaz, estamos para trás, hein? Estamos para trás. Estão falando, não, está liberado. Aí todas elas começaram a botar nos sites delas o quanto eles, as regras, né? Para você poder publicar. Que era basicamente publica aí. E aí começou, liberou tudo. E isso foi lá para 2010 mesmo, mais ou menos por aí, 2011, por aí. E aí o Minecraft se tornou um fenômeno muito grande. Aquela parada, todo mundo pode jogar junto e tal, não sei o quê. E cresceu muito além, porque eles sempre foram, essa parada de compartilhar. Eles eram muito abertos à mod, à galera poder modificar o próprio jogo. E os mods do Minecraft são uma coisa de louco até hoje. Tipo, os caras fazem outro jogo dentro do Minecraft. É uma coisa impressionante. E tem muito, e sempre foi uma comunidade muito aberta e muito ativa. E será que é porque o mecanismo de simples, né? Visualmente falando, assim, não tem um baita gráfico. Dá para rodar num computador até mais inferior, né? Perto de outros que tem super gráfico. Será que ele não... E essa possibilidade de construir suas coisas, de fazer o que você quiser, mundo aberto, não seria o novo Lego mais acessível? É, era tipo um Lego, né? Essa que é o negócio, né? A proposta inicial. Porque a Suécia ali, do lado de Dinamarca, Dinamarca... É verdade. É, ali próximo, tem certeza que tem alguma coisa ali. É a Dinamarca do Lego, é isso aí. É, a Dinamarca do Lego. E era mais ou menos isso. Mas, cara, o Minecraft, ele... Eu acho que a parada dele... Os bots foram levando para outro caminho também, né? Ele vai muito além, entendeu? O Minecraft é muito gigante. E, assim, você pode escolher jogar do jeito que você quiser mesmo, sabe? Você constrói as coisas, ou você quer sobreviver, quer matar bichinho, quer fazer uma fazenda. É muito, muito a possibilidade.